Bom dia gente, sou o Fernando César do Nascimento de Londrina, Paraná. Participei aqui do desafio de operadores da PES aqui de Londrina. Tive o prazer de ser o ganhador e eu acho que a minha maior qualidade, que eu acho, é que eu já tive o prazer de operar várias máquinas aí. Então já foi uma experiência que já ajudou aqui em Londrina. E tô indo pra Curitiba na expectativa de chegar aí entre os melhores aí, conhecer também os melhores aí da região sul. E é isso aí, dia 8, dia 8 estaremos por aí pra competir nesse grande evento, né, que a PESA promoveu aí. Tá bom? E é isso aí, dia 8 estaremos aí pra conhecer todo mundo aí da região, fazer um evento aí maravilhoso. Tá bom? Um abraço a todos, até logo.